Segundo o Ministério da Saúde, os pais devem aproveitar o período de férias para atualizar a carteira de vacinação dos filhos. O objetivo do Ministério da Saúde é atualizar a caderneta com aquelas doses aplicadas fora de campanhas específicas. Além das crianças, os pais também podem aproveitar e atualizar a carteirinha deles próprios.